Música 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 Assalamualaikum Música 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 E aí, eu estou falando para fazer um salão de uma alimentação de uma alimentação de um salão. Então, eu estou falando para fazer um salão de uma alimentação de uma alimentação que ela tem que dizer um salão. Então, o nome do que você é? Cháquepe. Que nome é Cháquepe? Cháquepe. Cháquepe. Que nome é Cháquepe e que nome é Habib. Então, o que você gostou? Não, não. No. Olá! Olá! Então vamos começar o dia seguinte, vamos começar a fazer esse vídeo, vamos começar. Então vamos começar a fazer essa. Vamos começar. Vamos começar o vídeo, esse vídeo, vai começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu vou fazer a nossa prática mas essa é a sua prática mas eu vou fazer uma prática a prática está prática eu vou fazer uma prática É isso aí, é isso aí! Tanto em 1 minuto, ela está em 1 minuto. Então, está em 2 minuto, já está. Você se fornece a 1 minuto, você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí? Você vai fazer isso aí, você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí, você vai fazer isso aí. E aí Babure, você vai fazer o que você vai fazer, você vai fazer o que você vai fazer, não vai fazer, não vai fazer Beleza A gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos começar. Vamos fazer isso. Você vai fazer isso. Vamos fazer isso. . 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 Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. aqui e eu me amo ... eu acho que um dia tá bom em primeiro dia tá aqui eu não sei o que você está aqui eu quero que eu sei se você tem a vida eu quero que você tenha E aí Mas o que você vai ver, é que você vai falar de uma vez. Então, você vai ter um minuto e dois minutos. Você vai ter uma coisa que você vai ter feito e passar a minha vida. Então, você vai ter um minuto, a minha vida não tem ali, mas você vai ter um minuto. Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. e aí o 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 Eu gostei de fazer isso, porque eu gostei de fazer isso, porque eu gostei de fazer isso. Então, esse é muito bom para vocês.